DJ Patrick R Rafa Fala Ai, ai, eu tô bem Ai, 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 eu tô bem Eu vou cruzar minha paixão Tá pra dentro, você, você Tô 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 dentro, você, você É o que? De novo, vai! Que fuzi, coitado, um de cinzelada Cavalgada, fruta, ela monta Por cima, trepa na pique E faz gaga tá profundo É o pique novo, vai! É o pique novo, vai! Ai, ai, eu tô bem Ai, ai, eu tô bem Ai, 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 eu tô bem Eu vou cruzar minha paixão Eu tô pra dentro, você Eu tô pra dentro, você, você Eu tô pra dentro, você, você É o pique novo, vai! Tipo, se coitado, um de cinzelada Cavalgada, fruta, ela monta por cima Trepa na pique E faz gaga tá profundo É o pique novo, vai! É o pique novo, vai! Tchau, 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 tchau Amém.